Eu tive períodos de querer desistir de muitas coisas e foram estas ações na minha vida que eu olhava, analisava e lembrava em determinados momentos da minha vida que eu pensava, não existe algo, eu tenho que dar o meu melhor hoje, passando por essa dificuldade, porque existe pessoas também e existe muita coisa acontecendo no mundo para que eu perca meu tempo que também chorando demais, eu já tive pânico, pós pandemia perdi minha filha de 19 anos, então foi uma filha adotiva, mas ela era minha, o amor que eu tenho de mãe por ela e tive problema com pânico, consegui, consegui e o artesanato veio ressignificando a minha vida totalmente depois disso, foi onde eu resolvi me agarrar na questão de atividades manuais e aquilo aflorou um sentimento maravilhoso em mim de realização. Bom, e foi a pandemia, foi o Covid que aconteceu? Não, foram as drogas. Pá! É, quando a gente tem uma pandemia também, né? Sim, daí ela recém tinha pego o Covid no momento e eu não sabia do que estava acontecendo porque ela não estava morando comigo, eu já estava casadinha, né, na vidinha dela, eu sempre fazendo um cuidado maior, a gente mãe fica cuidando tudo, mas pensa às vezes que está vendo tudo e não está, a gente não consegue dominar tudo depois que o filho bate a asa. Não. E foi acontecendo isso tudo aí na minha vida. Poxa! Meu pai, meu pai ficou entubado durante 50 dias, internado na época depois do Covid e eu fiquei cuidando dele 4 a 5 meses, então minha mãe também, eu quase perdi os dois e logo depois eu perdi a minha filha, então, nossa. O que eu fiz, né, nesse momento? Sofri, sofri, mas eu precisei me erguer e eu me ergui da forma mais carinhosa que eu pude encontrar na minha vida, que foi as atividades manuais e o artesanato. Poxa! Gente, nem eu sabia dessa parte, assim, né, a gente convida as pessoas e pega ali um breve relato, né, e aí a gente vem pra cá e vem conhecendo. Por isso que eu digo, nunca julgue as pessoas pela aparência, nunca, né, olhe pra aquela pessoa no sentido de invejar, de recriminar. Pensar, tirar conclusões, se incentivar realmente, né. Exatamente, mas busca se inspirar naquela pessoa, né, a gente tem que se inspirar. Ela está naquele posicionamento hoje, existe algo, né, por trás e tem uma história de vida ali que a gente precisa descobrir. É assim quando eu olho pra todas as pessoas, todas elas. Mesmo aquelas que às vezes eu penso assim, às vezes a gente tem, vem esses sentimentos que a gente não consegue às vezes, né. E a gente tá perfeito. E não, quando vai ver, aquela pessoa maravilhosa, maravilhosa. O primeiro julgamento, né. O primeiro julgamento. É, é. Eu sou daquela, principalmente no trabalho, né, boto aquele coisinho de cavalo aqui e olho pra frente e sou muito julgada, assim, né. E aí depois as pessoas não conhecem, né, né, bem diferente da imagem. Nossa, é maravilhosa, adoro. Sou meio sorjantão, né, mas é que as pessoas precisam ser certas, né, no momento ali de trabalho, agora no momento de brincar, de rir, bom, eu sou uma criança grande, né. Coisa boa, né. Mas a gente tem que dar oportunidade às pessoas também de nos conhecerem, né, a gente também tem que se abrir e não, amei, né, a tua frase, não tenho. Ah, vergonha da minha história. Não, não tenho, eu sempre, ontem até eu fiz uma entrevista, né, com a Natália Francisco e no final eu pedi pra ela pra que eu falasse uma frase que dizia o seguinte, morrer é inevitável, né, mas é renascer, tu renasce quantas vezes tu quiser. Oxa. E eu precisei renascer, né. Que frase. Mas com essa frase a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, tenho certeza que vem mais frases bem poderosas por aí, mas aguarde. Tchau. 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 E nós estamos de volta aqui nessa cozinha muito especial com esse café e muito conteúdo com a Valesca, que tá aqui contando um pouco da nossa vida, mas agora a gente vai pra parte, né, desse ressignificado que ela já colocou pra nós, né, e ela me trouxe um presente que eu vou abrir com vocês, até pra vocês conhecerem mais ainda o trabalho. Ai, tá tão lindo. Ai, meu Deus. Que é concreto. Tá, então me ajuda, me ajuda. Então, pois é, vamos explicar aqui. Use com. E antes tu me dizia, né, é o use do concreto, mas use como quiser, né. São muitas possibilidades. São infinitas. Mas começou como um ressignificar, mas hoje uma grande empreendedora, já com reconhecimento conhecimento aí de grandes espaços arquitetôlicos, né. Sim, sim. Vai contando pra nós aí, a gente vai abrindo o meu presente. Ah, a Uzi Coma, ela deu início aí com peças decorativas de concreto e onde eu fui realizando. Olha os detalhes. Cheirinha, veio cheirinha, tudo. Cheirinha. E eu fui realizando essas peças, cada vez mais querendo criar. Gente, olha isso. Um dourado. Marquinhos, vai me dizendo se eu posso ir botando aqui na minha bancada. Se eu posso ir colocando. Esse aqui é pesadinho, eu tenho que pegar ele lá e baixar aqui. Ai, gente, achei. Eu disse que eu sou uma criança grande. Aí é uma vela que eu trabalho com velas artesanais também. Meu Deus, o perfume. Pena que vocês não podem sentir. E elas são orgânicas, elas são intuitivas, né. Tu vai usar, sensitivas, tu vai usar esse... É pra ter um momento, aquele momento especial que tu chega em casa, vai tomar teu vinho, né. Essa é a intenção e o propósito do meu negócio. É que tu aproveite o teu momento com os meus materiais, com os meus objetos. Olha, aqui é grande. Aqui é grande. Ai, mas é uma maravilhosa. Não, gente, eu já tenho lá em casa, né. Mas lá em casa a gente tem com azul. E eu uso pra colocar quando tu chega em casa cansada e quer colocar as bijus assim, não guarda. Tá aqui. Maravilhoso. Ele é uma peça versátil demais. Lindo, gente, lindo. Pode colocar nela, como eu disse, eu coloco lá. Muitas pessoas colocam como quiser, né. E use como quiser. Use a tua criatividade. Ah, que maravilhoso. Tá, e agora, esse pesado aqui. Deixa eu pegar aqui. É um pote-papel. Esse aqui é uma lareira ecológica. Olha, é grossa, gente. Dizendo que trabalha no Porto Papel. Ah, o Marquinhos vai nos ajudar aqui. É uma lareira ecológica. Que ilumina, que ilumine, que ele ilumine todos os teus dias, as tuas noites. Aqueça o teu coração, a tua vida. Valesca, que maravilhoso. Esses são os trabalhos que eu realizo. Tá, e aí aqui? Aqui tu vai botar álcool de cereal ou álcool de 70%, mas é o conselho de cereal que ele tem mais. E daí tem o... E vai ligar e ele vai abrir uma chama. Mas a chama dele é aquela exata. Pra que não tenha... Tu tenha sempre um cuidado e vai aquecer o ambiente mais pequeno. Olha, gente, que maravilha. Ai, que lindão. Olha que peça linda. Essa aqui é realizada. Essa técnica é introvertino. São várias técnicas que eu realizo. Mas essa eu achei ela muito a tua cara. E a com dourado também. Ai, amei. Eu estudo a pessoa, estudo a forma dela pra conseguir aí trazer excelência pro meu produto também, né? Amei. E eu ia te perguntar isso, né? São texturas diferentes, né? São. Os produtos que eu tenho lá em casa são nessa textura. Agora esse aqui já é diferente também. Esse aqui é bem manual. Ele é feito totalmente com as mãos por fora. Totalmente como se tu fosse trabalhar com argila, né? Mas eu trabalho com cimento. Maravilhoso. Agora esse aqui, e como é que fica nessa textura lisinha desse jeito? Porque parece mármore. Parece mármore. Mármore é lindo, né? A minha textura introvertino, ela foi elogiada por vários arquitetos já. Gente, o Ju, ele é pesado. É uma técnica que a gente utiliza, né? E quando eu olhei, eu sempre pensei, como que ela fez esse mármore desse jeito? Eu dei os inicio do processo do trabalho, que é a realização dos moldes para o produto final, que é este, eu que desenvolvo. Agora, claro que tem pessoas que me ajudam, né? E ele é totalmente daí, vem uma lixação, vem um colimento aqui, parece uma pedra original. E a gente vai conhecer esse trabalho, a gente vai no estúdio da Floresta, que a gente vai conhecer e vai mostrar para vocês. Ai, fiquei encantada. Lindo, 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 né, Marquinhos? Uma coisa eu vou deixar aqui para decorar nossa mesa, tá? Pode. Pode deixar. Que coisa boa, né? Eu vou dividir, assim, mas isso vai ser o meu momento. Não, eu vou trazer mais, eu vou trazer almoçal para o estúdio, então. Ah, é? Na Cora dos Nativos? Na Cora dos Nativos. Olha! Nós realizamos peças personalizadas para empresas, né? E o que ocorre é que o que nós desenvolvemos no intuito de dar do ambiente dessa empresa específica. Ou que ela vai solicitar ou vender dentro do propósito dela, né? O ano passado eu estive vendendo para uma encomenda, onde me levou, né? O meu... Minha realização pessoal e conhecimento. E o reconhecimento foi... Ah, o nome é uma empresa de São Paulo... É com o Flamigarden. Elas trabalham, eles trabalham com Ana Rickman, Thiago Bravanel, Santana. E os meus produtos estão lá para venda. E eles fazem propaganda, eles utilizam dele. Então, está em Dubai, está em Miami. São produtos que estão se direcionando. Ganhando o mundo. Ganhando o mundo. Mas eles são lindos, né, gente? E peças, assim, que tu percebe que tem todo um amor envolvido, toda uma resignificação, né? E então não tem limite de cor, né? A cor que... Não, a gente utiliza com todas essas coisas. Mas a que mais sai é essas aqui, as claras. Porque elas são mais chiques, combinam com mais todos os ambientes, né? Sim. E tem o azul, que saiu bastante também, numa época, o azul com, né, com branco, que fica... Ficou lindo, lindo, lindo. E são várias possibilidades. Olha, posso brincar, jogar essa vela aqui dentro, né? Enfim, eu levo para a minha casa, posso, né... Utilizar de enfeite ou não utiliza. Só deixando a peça assim, gente. São peças versáteis, são além dessas que estão aqui. Tem muitas outras lá dentro do catálogo. Então, tu vai utilizar... E tu vai... Enjoou, tu muda, troca, leva para um lado, bota a joia, tira a joia, bota o sabonete. Não quero, quero assistir como chave agora. Dessa vez, quero enfeitar o aparador, né? Sim. De entrada, eu quero centro de mesa. Vai mudando, vai botando bebelão em cima ou não. Eu tenho um no meu banheiro que tem os três vidros de perfume. Fica lindo. Uma graça. Lindo. Chiquérrimo. Lindo, 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 lindo. Nossa, um luxo. Gente, mas o cheiro... Qual é a fragrância? Eu uso lavanda francesa, eu uso flor de figo. Ah, tem muitas que eu utilizo. Deixa eu ver. Essa aqui é a lavanda francesa. Ah, gente, e olha que eu ainda estou com o nariz. Ainda é um pouco trancado. Mas o perfume é maravilhoso. A lavanda francesa é deliciosa. Ai, eu sou daquelas que tem dó de acender uma vela dessas, amiga. Tu acende, porque depois nós temos a reposição dela. Pode usar tranquilinha. E o cheiro fica mais acentuado quando ela está acessa. Fica, quando tu acende ela. Se caso também, se tu tiver alguma preferência da tua essência própria em casa, tu achar, não, eu gostaria de misturar a essência que eu gosto, tu vai pingar antes aqui a tua essência e tu vai acender a tua vela. E ela vai se unir com o cheiro da vela, ou se a vela tiver ou não o cheiro, ela vai ficar naquele momento. Só que tem que ser antes de tu acender a vela. Ai, me adianta. Ela vai aquecer e vai exalar o cheiro por toda a gente. Adoro, adoro. Já me conhece, né? Adoro. Adoro, Amanda. Ai, lindo. Maravilhoso. Não, lindo. Lindo, combinou até com a minha bancada aqui da cozinha também. Esse trabalho que eu estou desenvolvendo com concreto de fino acabamento, que é o nome, foi uma técnica que eu aprendi com meus dois professores que são do México. E eu desenvolvi, eu ressignifiquei uma técnica de fora para cá. E eu consegui ter excelência na produção dela com os produtos em concreto. Então, todo mundo pergunta, isso é concreto mesmo? Sim, é um concreto de fino acabamento que eu mesma realizo. a forma de fazer ele, para que ele chegue nessa textura aí. E o concreto feito com cimento que tu compra na ferragem, isso. Aquele cinza. E o cinza, tem o branco, tu vai utilizar ele. Só que tu precisa de entendimento, né? Isso aí eu dou no meu curso também, agora que vai surgir agora. Olha, que legal, gente. Tu precisa de um entendimento de como funciona cada produto. Eu quero essa textura. É um tipo. É uma composição, é uma forma que tu tem que usar, eu quero essa. É um tipo também, cada um tem aí uma técnica para ser utilizado e de realização. E nesse caso das cores que mesclam, que tem um cimento branco, isso é pintado ou é dentro da preparação que vai? Dentro, fora, utiliza. Esse, no caso, dourado, é um processo que é realizado depois dele seco mesmo. É por fora. Mas por dentro também, que nem esse aqui, é onde a gente vai fazer e vai realizar lá a tua parte criativa tua de tu fazer a tua própria mescla. E tu acaba tendo excelência naquele jeito, naquela forma ali. Olha, eu vou girar aqui para vocês verem. Todo ele é perfeito, gente. Todo. Todo. Incrível. 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 Eu sou suspeita em falar quando eu falo que o meu produto é premium, né? Eu tenho orgulho porque ele é um trabalho, um serviço maravilhoso. Eu amo, quando eu termino e finalizo, tipo, gente, isso tá perfeito. E quanto tempo de preparo? Para a realização dessa peça aqui, ela tem um processo, né? Tu faz, vai realizar lá, com o cimento, né? Toda aquela função. E ela tem um processo, fica em torno de sete a vinte dias do processo de cura. Uxa! Eu uso imersão, né? No meu processo. Algumas peças que necessitam, no caso dessa, que vai ser a utilização de calor, ela tem um grau mais alto depois, ela tem um preparo mais cuidadoso. As outras peças decorativas tem um outro tipo de processo. Menos tempo, com certeza. Menos tempo. Algumas nem necessitam, outras sim. É maravilhoso isso aí. Caramba, com a sua característica e com a sua história, né? Desenvolve um tempo aí para realizar. Valeu, esqueci suas peças. Foi muito estudo, estudei bastante, me especializei bastante nessa área para me aprender. Puxa, eu lembro da primeira vez que eu vi o trabalho da Valencia, que foi lá na casa da Lu, que presenteou ela, né? Nossa, eu achei incrível, assim, era uma vela também. Sim, era um, acho que era esse oval com uns buços, não? Não, acho que não era um buço, eu tenho os buços também. Ai, lindo, lindo aqui. Lindos, lindos. Eu acho ele muito, muito. É, eu coloquei eles num porta-copo, seria porta-copo, né? Eu vi uma vez, eu postei, eu até olhei a postagem, eu disse, gente, essa combinação, eu amo isso, sabe? Quando a cliente leva e ela faz a composição dela, ela vai utilizar, eu amo a criatividade das pessoas, eu digo, gente, que orgulho que me dá de chegar como tu organizou, da tua forma e ficou perfeito, ficou lindo. É, eu coloquei em cima de um baú mais antigo, assim, com, como ele tem tom de azul, coloquei um vaso com flores azuis, ai, ficou muito bonita lá, tá linda no meu pai. É verdade, viu? Todos nós temos. E é isso que eu quero, depois, né, aguçar nas pessoas e que elas entendam que a atividade manual, ela pode ir muito além, ela tem infinitas possibilidades de ir fora daqui, que não é só aquilo que a gente vê no artesanato, né? Que a gente julga não ser, ser um artesanato simples. O artesanato, ele tem aí um potencial enorme e a gente tem que trabalhar isso. Verdade, verdade. E? Bom, per fronteiras, como tu tá fazendo, né? Bom, per fronteiras. Gente, que chique uma postação lá em Dubai, a gente sabe o que é. A gente tem essa de Dubai. Dubai não tem. Maravilhoso. Hoje, agora, nós estamos também expondo nossos produtos juntamente com o arquiteto Marlon Crack, lá na Mostra Elite Designer, tem um espaço, a Casa do Lago, é desenvolvida lá. É lindo, 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 lindo. Lindo, gente. Ficou assim. Tu vê as suas peças artesanais, eu, né? Aqui, uma artesã de Tramandaí, estar presente em um evento tão importante, né? Que reúne os grandes profissionais, né? Que reúne grandes profissionais, né? E isso é maravilhoso, gente. Nossa, muito, muito joia. Imagina, que orgulho pra gente, tá? Imagina, eu tenho essa mulher com uma amiga, gente, poderosa, no produtos lá em Dubai. Viu? O shake! Estão usando o shake, mas não tem o produto que o shake tem. Maravilhoso. Que orgulho, né? Muito, 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 muito mesmo. Bom, a gente nem vê o tempo passar aqui conversando, né? E já tá se terminando o nosso momento. Mas a gente vai conhecer, sim, lá o estúdio da Valesca, já combinei, que a gente vai colocar a mão na massa também. Vamos ter um café maravilhoso esperando. Olha! Que vergonha, né? Eu falei, só um cafézinho bebidinho. Não, mas tá ótimo. Delicioso. Faz parte, né, gente? Muito obrigada, Valesca. Espero que te deixe aí, nesses últimos dois minutinhos que nós temos, a tua mensagem de ressignificação, pra que tantas outras pessoas possam se inspirar em ti e se ressignificar também. De todo o meu coração, não desistam dos teus sonhos, porque é isso que faz e fortalece pra que tu seja mais feliz e completo. E foi o que aconteceu comigo, foi quando eu resolvi ouvir meu coração e ir atrás daquilo que me fazia realmente bem. Isso foi pós-pandemia. Eu aprendi muito, muito que o que importa, né, é tu te sentir bem com os teus, com aqueles que tu ama, e ensinar e passar também o teu conhecimento pra alguém. Então, assim, não desistam dos teus sonhos. Nesse caso, tu tem vontade de realizar algo indiferente, que não seja o artesanato ou qualquer outra coisa, segue teu coração, que vai dar tudo certo, como deu pra mim também. Com certeza, que linda a mensagem, né, gente? E é isso, assim, tu escolher fazer, faça com muito amor, porque tu vai ser o melhor, tu vai entregar o melhor e o reconhecimento, com certeza, ele vem. Ah, nossa. Então, muito obrigada mais uma vez, querido, foi maravilhoso esse bate-papo. Eu que agradeço todo o coração. Amei os meus presentes, amei, amei, amei. Tu louca pra ver já o que vem depois aí do TV Nativos também? Nossa, olha, tô com planos maravilhosos. Olha, olha só. E a gente vai ficando por aqui, depois vocês podem acessar também lá, ver os produtos da Valéria, pelo Insta, pelas redes, aqui acompanhando pela TV Nativos. Espero que tu tenha gostado muito. E a gente se encontra no próximo Café com Conteúdo. Até mais. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.